Quais as formas de expressar o consumo máximo de oxigênio? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. Antes de responder, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, faça a sua inscrição agora e ative o sininho para que você seja notificado sobre novos vídeos como esse, beleza? Bom, no vídeo passado nós comentamos um pouquinho o que era consumo de oxigênio e consumo de oxigênio nada mais é do que o uso de oxigênio nas mitocôndrias celulares para o processo de formação de energia aeróbica. E esse consumo, existe o consumo de oxigênio de repouso e existe o consumo máximo de oxigênio. Tanto o consumo de oxigênio de repouso quanto o consumo máximo de oxigênio, ele pode ser expressado tanto de forma absoluta ou de forma relativa, sendo chamado, portanto, VO2 absoluto ou VO2 relativo. O consumo de oxigênio absoluto, ele é expresso em litros de oxigênio consumido por minuto ou em mililitro de oxigênio consumido por minuto. E esta medida do consumo de oxigênio, ela é importante principalmente para atividades que não envolvam a sustentação do peso corporal. Então, por exemplo, quando nós fazemos exercício, por exemplo, a bicicleta sentado na bike, quem está sustentando boa parte do peso corporal é o banco da bike. Então, para exercícios em bike, seria interessante ter o valor do consumo de oxigênio em litros por minuto e em mililitro por minuto. Essa medida, ela é altamente relacionada ao tamanho corporal, ou seja, pessoas que têm mais massa muscular ou que têm mais estatura, como por exemplo o caso de homens em comparação às mulheres, então a medida absoluta, homens ou pessoas mais altas ou que têm mais massa muscular, deve ter aí uma quantidade maior de consumo de oxigênio em litros por minuto comparado às mulheres. Por outro lado, nós temos o VO2 relativo. E por que ele chama relativo? Porque ele é em relação ao peso corporal. Então, ele leva em consideração a correção do peso corporal. E a unidade de emitida é mililitro de oxigênio consumido para cada quilo de peso por minuto. E, portanto, a medida de VO2 relativo pode ser, então, mililitro por quilo por minuto ou em unidades metabólicas conhecidas como MET ou ainda em mililitro por quilo de massa magra corporal por minuto. E por que é importante eu ter a medida do VO2 relativo? Porque a medida do VO2 relativo, ela considera as diferenças do peso corporal ou as diferenças em termos de composição corporal. Então, por exemplo, você pode ter um homem que tem um consumo de oxigênio em litros por minuto maior do que uma mulher, correto? Mas quando eu faço a correção pelo peso, pode ser que a mulher tenha um valor de consumo máximo de oxigênio em mililitro por quilo por minuto maior do que um homem, porque aí eu faço a correção para o peso corporal. É uma coisa importante que vocês têm que lembrar. Tanto o consumo de oxigênio medido de forma absoluta ou relativa, como o passar do tempo em função de um programa de exercício, tende a aumentar. Ou seja, depois de 3, 4, 5, 6 meses fazendo um programa de exercício, o consumo máximo de oxigênio tende a aumentar. E eu consigo detectar esse aumento tanto pela medida absoluta quanto pela medida relativa. Então, é sempre importante o profissional de educação física ter tanto a medida absoluta quanto a medida relativa dos seus clientes. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para que você seja notificado sobre 9 vídeos como esse. Beleza, galera? Um beijo no coração, um grande abraço a todos e sucesso!